E aí, gente, vamos ativar eu. Vamos lá, vamos tentar fazer. Vamos, vamos. Vamos, vamos, já. Vamos, 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 já. É uma brilhante que piscam os originais. Mas é o que sim. Já sei, eu não fiz. É uma brilhante que piscam os originais. Mas é o que sim. É uma brilhante que piscam os originais. É uma brilhante que piscam os originais.